Lote 67, Astra C da Elegance, 2005, 2006, na cor cinza. Também está em São Bernardo o carro. Oferta inicial de 8,5. Está lá, 9. Está lá, quem vai? 500. 9.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 9. Eu já tenho, quem vai? 9,5. E 500 eu tenho na sala, quem vai? 10. 10.000 reais é o próximo lance, quem me confirma? 9.500. Está lá. Do-lhe uma. 10 eu tenho na internet, 500 está na internet, vai? 11. 11.000 reais é o próximo, 11.000 eu tenho na sala, quem vai? 500. 11.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 11. Eu já tenho. Do-lhe uma. 11.000 reais. Do-lhe duas. Sem interesse, 11. 250 no carro? 11.000. Condicional. Lote 69, Renault Logan Expression, 14.14 na cor marrom. Completa a direção, vida e trava. Oferta inicial de 18.500, eu já tenho, quem vai? 19. 19.000 reais é o próximo lance, quem me confirma? 18.500. Eu tenho na internet, quem vai? 19.000. Logan Expression, 14.14 na cor marrom. 18.500. Uma. 18.500. 18.500. Do-lhe duas. 18.500. Fica na internet até as 17 horas. Lote 70, Peugeot 206 Presence, 2006, 2007 na cor prata. 4.500 é a oferta inicial, eu já tenho, quem vai? 5.000 reais é o próximo lance, quem me confirma? 4.500. Está lá, quem vai? 4.750. 4.750 é o próximo lance, quem me confirma? 4.500. Uma. 2.750 está na sala, quem vai? 5.000. 1.000 reais é o próximo lance, quem me confirma? 4.750. Eu já tenho. Do-lhe uma. 4.750. Do-lhe duas. 100.000, ter esse 5.000 no carro. Condicional. C4 Palace, 2008, 2009, prata, completa, câmbio automático. Oferta inicial de 7.500. Eu já tenho, quem vai? 8.000 reais é o próximo lance, quem me confirma? 7.500. Está lá, quem vai? 8.000. Uma. 7.000. Duas. 7.500. Oito eu tenho na internet, quem vai? 500. 8.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 8.000. Uma. 8.000. Duas. 8.000 reais. Internet até as 17 horas. Rote de número 88 agora. Espinho 1.8 automática LT 1314 na cor prata. Completa, 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 câmbio automático. Está em São Bernardo do Campo, o carro. Oferta inicial de 28. Eu tenho na sala, quem vai? 500. 28.000. Está na sala, quem vai? 500. 28.000 reais. É o próximo lance, quem me confirma? 28.000. Está lá, quem vai? 28.000 e 500. 28.000 e 500 eu tenho na internet, vai? 29.000? E vou vender a 28.500. 29.000 está na internet, quem vai? 500.000? 29.000 reais é o próximo lance, quem me confirma? 29.000 e vou vender na internet. Uma. 29.000 reais. Dole e duas. 29.000. Vendido. Lote de número 94 agora. Hyundai Tucson 1617 prata. Completa, câmbio automático e banco de couro. Oferta inicial de 40.000 reais. Eu já tenho quem vai? 500. 40.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 40.500. Eu tenho na internet quem vai? 41.000. 41.000 está na sala, quem vai? 500.000. 41.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 41.000. Eu já tenho quem vai? 41.500. Está na internet, vai? 42.000? Está na sala quem vai? 500.000? 42.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 42.000 reais. Dole uma. 42.000. Dole duas. E 500 eu tenho na internet, vai? 43.000? Está na sala quem vai? 500.000? 43.000 é condicional, eu preciso de 44.000 para aprovar a venda. Vai, 44.000 e fecha? 43.000. Dole uma. 43.000 reais. Dole duas. Sem interesse, 43.500 no carro. 43.000. Condicional. 43.000. 44.000. 44.000. 44.000. 44.000. 44.000. 44.000. Obrigado.